É verdade. Confissões. Ivana tem uma coisa que está me deixando louco. Descobertas. Tudo está se complicando. Eu não sei como, mas Gabriela está sabendo de nós dois. E nesta sexta. Eu já sei que você é amante do Oscar. A rainha do drama sempre tem uma saída. De agora em diante é cada um para o seu lado. Você é um desgraçado! Mas vai ficar sem palavras. Negue que o Alonso e você são amantes. Nesta sexta, seis da tarde. A GONA. A GONA.